Minha querida das fraquezas, te indica a tua grandeza O que se vê, o coração sente, o corpo responde em alma, a mente Sonda agora esse coração, deixa assim ou se não tem razão Pois eu não quero ser tão racional Espírito Santo, passe a chegar e fazer morada E fazer morada Espírito Santo, mora em mim O meu coração é o teu lugar, passa a morada Eu te condeno a conta mais, me deixar aqui Passa morada em mim Passa morada em mim Passa morada em mim Eis-me aqui para as fraquezas, te indica a tua grandeza O que se vê, o coração sente, o corpo responde em alma, a mente Solta agora esse coração Beija, Senhor, se não tenho razão Pois eu não quero ser tão racional Espírito Santo pode se atirar E fazer corada E fazer corada Espírito Santo Mora em mim O meu coração é o teu lugar Faça morada Eu te convido a nunca mais me deixar aqui Faça morada em mim 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 A CIDADE NO BRASIL